O nome dessa história é O Aniversário de Mari França e Eliardo França, adaptado por Mirtes Machado. Conversando com os amigos, Pingo de Mar, um pingo sábio da cor verde, pergunta Quem faz aniversário hoje? Pingo de Mar continua falando, quem nasceu em um dia de chuva e faz três anos hoje? Seus amigos ficam pensativos e tentando lembrar quem era que fazia aniversário naquele dia. O amarelinho Pingo de Sol, bastante alegre, se lembrou, a nossa árvore. O roxinho Pingo de Flor, bastante comilão, logo gostou da ideia. O Pingo de Ouro, que era o laranjinha, bastante aventureiro, também ficou feliz com a ideia de festejar o aniversário da árvore. O azulzinho Pingo de Céu, que era músico, também gostou da ideia e logo ficou pensando em qual música poderia cantar para a dona árvore. Cada um começa a se ocupar. As joaninhas limpam as folhas e os galhos da árvore para ela ficar ainda mais bonita. O vermelhinho Pingo de Fogo, bastante amoroso, logo começou a fazer corações, bastante corações, para que pudesse deixar a árvore bastante bonita. O vermelhinho Pingo de Fogo, põe os corações na árvore com a ajuda da família dos passarinhos. O roxinho Pingo de Flor ficou feliz quando viu que as abelhas estavam fazendo favos de mel para o lanche. Pingo de Mar olha toda aquela arrumação e fala, agora está na hora da nossa homenagem. E o azulzinho Pingo de Céu chega cantando com seu violão e canta uma canção feita do fundo do coração. E todos os pingos e todos os amigos se põem a cantar. Eles cantam, cantam até a lua chegar. Eles querem deixar a árvore bem contente. No dia seguinte, que surpresa! Vejam, a árvore sorriu do jeito dela. A árvore ficou tão feliz que muitas flores apareceram entre as suas folhas. E todos os pingos e os passarinhos e as joaninhas e as abelhas ficaram contentes. E todos os pingos e as joaninhas e as joaninhas e as joaninhas e as joaninhas. Parabéns! Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar. Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar. Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou. A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô A galera já chegou, é só festa e alegria Tá ficando mais velhinho, esse é seu grande dia, faz saúde, eu te desejo O sentimento é verdadeiro, mas todo mundo tá esperando a hora do brigadeiro Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô E aí E aí E aí E aí E aí